Música Doutora Sandra Akemi Shimada Kish, que é procuradora regional da república, da região, gerente do projeto qualidade de água do Ministério Público Federal. Muito obrigada, professor Paulo Barbosa, na pessoa de quem cumprimento essa douta assistência. Agradeço muitíssimo, uma honra estar aqui. Agradeço muitíssimo esse convite que me foi formulado pela professora Luciana Cordeiro, destacando a relevância de eventos e iniciativas como essa, num momento tão sensível de crise. Então, parabenizo pela iniciativa. Congratulo os vários docentes que estão aqui, professor Júlio, também professor Paulo, e especialmente que considero também professor, mestre Sérgio Razeira. Várias vezes, eu tenho aqui que confessar, simplesmente ou telefonava, ou, enfim, simplesmente chamava essa pessoa, Sérgio Razeira, que tem uma história na área de gestão de recursos hídricos, para, simplesmente, dialogarmos e para ele esclarecer dúvidas de próprias, muito próprias, muito intrínsecas, da gestão de recursos hídricos. Professor Antônio Carlos Zulfo, que, simplesmente, nessa época de crise, tem sido o arauto, e foi quase um visionário do que aconteceria com dados técnicos, e que tem representado, para o Ministério Público, uma segurança científica para pautar as nossas reflexões e os nossos pedidos, extrajudicialmente e mesmo em juízo. Muito obrigada, uma honra estar aqui com o senhor. Cumprimento também os representantes do Comitê PCJ, que estão aqui, Paulo Tínio, Marco Antônio. Cumprimento também, saudando, uma saldição especial à Jéssica, e aos professores Margaret, professor Palmer e professor Werrick, porque, enfim, senti uma verdadeira integração com a temática de todo o seminário, mas, enfim, do que eu preparei hoje para vocês, saudando a minha amiga, colega promotora de justiça, Alexandra Facioli, que, enfim, já deve estar cansada de ouvir, de me ouvir repetir e enfatizar a questão da facilitação do acesso à informação e à participação e ao controle social. Divergindo um pouquinho agora aqui daquela primeira afirmação de Sérgio Razeira, de que talvez nós não estejamos em um momento de crise, para afirmar que eu acho que, sim, nós estamos em um momento de crise e de profunda crise. E ainda pego carona no pensamento e reflexão do filósofo italiano Gramsci, um tanto anarquista, mas, enfim, no sentido de que crise está relacionada essencialmente à questão da hegemonia, à questão de uma crise na capacidade de fazer política. Crise, para Gramsci, é o período, é aquele lapso de tempo em que o velho morreu e o novo não nasceu. Então, por isso, começo aqui a minha palestra saudando especialmente o novo, confiando no ouvinte que está ali do outro lado, um aluno da professora Luciana, enfim, que ele, enfim, virá com o novo, em que depositamos essa confiança nessa futura geração. Enfim, de que bem nós estamos falando quando tratamos de água em tempos de crise? Bom, nós estamos falando, na verdade, de uma água juridicamente sustentável, de uma água economicamente sustentável. Ora, eu também vou ficar de pé, vocês dão licença, por favor. Por quê? Porque, simplesmente, dados da ONU nos revelam a relevância desse tema. 2,5 bilhões de pessoas já estão sem saneamento básico. E, até 2025, duas em cada três pessoas, simplesmente, estarão sem água. quase 8 milhões de mortes por ano estão relacionadas a doenças ligadas à água. E 800 milhões de pessoas estão sem acesso a uma água de qualidade. Aqui, quantas pessoas são da área do direito? Por favor, desculpem, mas, se puderem levantar a mão. Ah, então, vai ser mais cansativo para vocês do que eu pensava. Porque, minha palestra vai ser um pouco densa, no sentido de trazer bases jurídicas para entender o nosso objeto, a água de que estamos falando, que é a água juridicamente sustentável, a água economicamente sustentável. Ora, desde 1966, com a convenção de Eussinck, nós já falávamos da água juridicamente sustentável quando falávamos de uma parte razoável e equitativa no uso desse bem. E a convenção de Eussinck simplesmente já tinha trazido aquela integração dos vários fatores que estão interligados quando nós falamos desse bem jurídico água. Quais são os fatores? A geografia da bacia, a hidrologia, o clima, os usos, as necessidades, a disponibilidade de outros recursos, a forma de se evitar o desperdício no uso dessas águas, tudo isso, as necessidades socioeconômicas e das populações que dela dependem mais proximamente. E aí lembramos das populações ribeirinhas. Inacreditavelmente, isso tudo estava expresso na convenção de Eussinck, que é a convenção das águas de 1966. E essas regras, é lógico que fazem diferença para nós no Brasil, porque simplesmente todas essas regras em 1966 foram repetidas depois, em 1972, na Declaração de Estocolmo, que é nada mais nada menos considerado o berço do direito ambiental. E tudo isso também foi repetido, essa questão da sinergia dos fatores, quando falamos de água, na Declaração do Rio de Janeiro e depois em Johannesburg em 2002. Ora, se não houver uma conscientização pública para o uso equitativo e razoável desse bem que nós estamos falando, da água juridicamente sustentável, o que acontece? Haverá, logicamente, uma tendência em se aumentar ainda mais o consumo dessa água, porque não há conscientização para o uso equitativo. Na verdade, nós estamos naquele âmbito do hidro e lógico que a Stephanie falou de manhã. Enfim, o Brasil, infelizmente, não assinou a Convenção de Eussink, que é, enfim, o nascedor jurídico da gestão hídrica integrada com a gestão ambiental. Mas, como eu disse já, o uso equitativo e razoável foi repetido no relatório Brantland, que é também o relatório ponto zero do direito ambiental. Ora, a ONU, em 2010, sufragou, através de uma resolução, que o direito à água e ao saneamento é um direito humano fundamental. E a Agência das Nações Unidas também estabeleceu, até 2015, metas de desenvolvimento do milênio para águas. E mais, os últimos relatórios da ONU também só revelam preocupações sérias com as transposições de bacias. Por quê? Ora, porque as transposições fogem a regra jurídica da gestão geográfica na bacia, dentro de uma bacia hidrográfica, de que adianta os órgãos gestores e, especialmente, no nosso sistema, o comitê e a Agência de Águas elaborar seus planos de bacia, enfim, com seus usos múltiplos, prioritários, enfim, e outros, se a transposição desqualifica tudo isso. Porque nós vamos, enfim, a partir da transposição, lidar com outros usos não previstos no plano de bacia, fora do âmbito geográfico da gestão. Ora, no final de fevereiro, no dia 24, houve, inclusive, um relatório publicado pelo Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas, no Canadá, dizendo, enfim, sufragando que qualquer corrupção relacionada a águas não é só um ato criminoso. No contexto do desenvolvimento sustentável, uma situação dessa de corrupção da água poderia ser vista como um crime lesa-humanidade. Isso está divulgado e foi amplamente divulgado no dia 24 de fevereiro. Ora, o reconhecimento do direito à água, à água de qualidade como um direito humano fundamental, ele vem desde 1948, na verdade, com a declaração dos direitos humanos de 1948 e ainda com o próprio Pacto das Nações Unidas de 1966 sobre direitos econômicos, sociais e culturais. E desde 1977 vem a preocupação com o quê? Com a planificação da gestão hídrica. Isso foi pautado em uma conferência da ONU sobre a água em Mar del Plata, desenvolvendo um plano de ação para águas. E em dezembro de 1999 houve, então, uma resolução da Assembleia Geral da ONU dizendo que o direito ao desenvolvimento depende do uso juridicamente sustentável da água. Isso, então, influenciou todos os Estados-partes na declaração de Johannesburg em 2002, simplesmente fazendo constar na declaração de Johannesburg a água juridicamente sustentável, ou seja, é a água saneada, a água de qualidade. É essa água que queremos e é essa água a que temos direito. Essa é a água juridicamente sustentável. Mas não parou aí, não, a proteção jurídica. em 2005, houve o relatório das Relações Unidas, já falando, agora sim, no âmbito do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, sobre águas, pautando também como um direito humano fundamental para o desenvolvimento sustentável. E depois, em 2007, foi repetido, e em 2008, foi novamente ratificado no Conselho tanto dos Direitos Humanos como no Conselho Econômico Social das Nações Unidas. E depois, continuamente, progressivamente, de 2011 a 2014, diversas resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU alertaram todos os Estados membros para quê? Para a responsabilidade de se concretizar esse direito à água de modo integral, ou seja, à água saneada. Enfim, em 2014, nós tivemos a resolução do Conselho dos Direitos Humanos que promoveram o quê? A necessidade de uma progressividade na efetividade do acesso à água potável e ao saneamento básico, lançando de primeira mão também o princípio hoje, que nós conhecemos bem, que é o princípio do não retrocesso no direito ambiental, mas lançando de primeira mão na questão de águas, como aconteceu em 1966. Antes mesmo de pensarmos em tratar holisticamente a defesa jurídica do meio ambiente, o bem jurídico águas foi, previamente, objeto de uma proteção jurídica. Enfim, qualquer atividade de gestão precisa ser, de gestão hídrica, precisa obedecer a progressividade. E o que nós temos de realidade? Enfim, realidade Brasil. Como disse a doutora Alexandra, acumulamos, na verdade, o maior potencial hídrico do planeta com 12% do volume total de água doce. Ou seja, como pode faltar água? Na bacia do Amazonas, mais de 50% das águas do país, enfim, estão lá. Mas qual que é a média de água saneada? Média nacional de saneamento é de 17,9%. É de 17,9%. E na bacia do Amazonas, quanto é? Na bacia do Amazonas, na verdade, nós só temos uma unidade de tratamento de águas residuais em Manaus. E saliento que lá houve a privatização do saneamento básico e, no entanto, nem a privatização resolveu a questão das águas residuais e o tratamento dessas águas em Manaus. Só 8,5% da população na bacia amazônica é servida por tratamento de águas. E na bacia do São Francisco, como que funciona? Na bacia do São Francisco, nós temos índices ainda mais gritantes e alarmantes. Apenas 1,1% a 17% de água tratada. Mas, ainda na bacia do São Francisco, estamos abaixo da média nacional, que é de 17,9%. Enfim, então, por que a crise de escassez? Qual que é a disponibilidade hídrica? A nossa disponibilidade hídrica? Bom, o estudo da Agência Nacional de Águas de 2010 indica índices de perda hídrica, perdas hídricas no Sudeste por estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos índices de perda de 46,95%. E, em São Paulo, 35%. E o pior, essas perdas, não computam perdas de água não faturada. Alguém sabe o que é água não faturada? Água faturada é aquela água que foi tratada, mas um objeto de cobrança, e sofre ineficiências de gestão por problemas de vazamento, ligações clandestinas, submedição. Essa é a água não faturada, que é chamada de... Essas perdas de água faturada são chamadas de perda aparente. Já começa aí uma falha de informação. Por que perda aparente? Essa perda é a mais real possível. E, na verdade, o índice é alarmante. 50,9% no Rio de Janeiro e 42% de perda de água não faturada, ou seja, aquela água, repito, tratada, mas sem cobrança, enfim, objeto de vazamento, de ligações clandestinas e submedição. 42% de índice dessas perdas na região antropolitana de São Paulo, inclusive, esses são dados do comitê PCJ. Ora, o que nós já tivemos de exemplo em âmbito internacional? Em outubro de 2014, em Detroit, nos Estados Unidos, uma situação de desabastecimento de 27 mil pessoas sem plano anunciado e sem nenhuma explicação, simplesmente fez a ONU declarar o que? Os Estados Unidos violadores de direitos humanos em outubro de 2014. Foi a primeira vez em toda a história dos Estados Unidos que houve essa declaração contra os Estados Unidos da América como violadores de direitos humanos pela ONU. foi muito significativa essa questão e também relacionada a uma questão de desabastecimento. E lá foram apenas 27 mil pessoas desabastecidas sem aviso ou plano. Enfim, nós temos problema também aqui no Brasil da irrigação, que tem 96% de utilização de técnicas ineficientes. Nós temos empresas de saneamento com médias de 40% de perda na distribuição, no desperdício de 1 bilhão de reais por ano. E, enfim, essa questão do direito à água potável, depois de nós termos demonstrado todo o panorama e a progressividade da proteção no âmbito internacional em termos jurídicos, como ela é prevista na nossa Constituição? A nossa Constituição Federal prevê implicitamente o direito à água potável. Aonde? No artigo 1º, logo inaugurando a Constituição Federal, vem esse item como integrante do núcleo do direito à dignidade da pessoa humana. E, enfim, por que podemos pensar juntos, enfim, o que será que causou essa crise de escassez hídrica no Sudeste? É lógico que foram vários motivos em conjunto, não apenas a questão climática, mas, enfim, distribuição inadequada, elevada concentração da população em grandes cidades, os comitês de bacia não paritários e aquela deficiência, na verdade, de poder nos comitês de bacias, a falta de transparência e de participação em todas as fases de gestão, todas, planejamento sem transparência, orçamento sem transparência, execução sem transparência, fiscalização e prestação de contas. mas, na verdade, na prática, nem chegamos a essas outras etapas finais de execução, fiscalização, planejamento, porque nem, desculpe, de prestação de contas, porque não estamos conseguindo ultrapassar ou vencer o problema da transparência na fase de planejamento mesmo, porque, como disse a doutora Alexandra, onde estão os planos de contingência, onde estão os planos de operação e de emergência, que, na verdade, só aparecem depois que começamos a avançar e utilizar volume morto 1, volume morto 2, enfim, na verdade, acontece o contrário. Se o plano existe ou não, ele aparece só depois que começamos a usar a água, enfim, que lógica de planificação é essa, que jamais é prévia, é sempre a posteriori. Podemos citar outros motivos também, enfim, de motivos da crise, como os índices absurdos de perda hídrica, como eu falei, o desmatamento generalizado, claro, as mudanças climáticas, mas as transposições, porque, como eu disse e como declarado nos últimos relatórios da ONU, as transposições desestabilizam qualquer sistema legal de gestão de recursos hídricos, que é sempre por bacia hidrográfica. E, por fim, não podemos deixar de citar também a falta de investimento em despoluição e em saneamento básico. E aí, qual seria o papel do Ministério Público nesse panorama? Ora, a Lei 9.4. 3.3 de 97, que é a nossa Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, valoriza ações preventivas e de preservação, ou seja, investimentos em preservação ambiental de nascentes, áreas de recargas e áreas de preservação permanente. Então, com base nisso, o Ministério Público Federal, que já trabalhou no âmbito do grupo de trabalho de águas, com estruturação, implementação, formação de comitês de bacias pelo Brasil, enfim, enxergou que, na verdade, precisávamos ir além do que prevê a lei, porque a nossa lei de recursos hídricos, na verdade, a nossa legislação é praticamente perfeita. Ela chega a ser bela, não é, Sérgio? A nossa lei de recursos hídricos, ela estipula, ela prevê um sistema de gestão descentralizado, integrado, participativo, compartilhado, enfim, que talvez não exista, pelo menos na lei, em nenhum lugar do mundo. Mas acontece que, na prática, não é bem assim. Então, como que o Ministério Público pode trabalhar para além da tentativa de executar essa lei? Ora, na forma de projetos, e o projeto que foi aprovado no Ministério Público Federal é o projeto de qualidade da água, que visa justamente o quê? A articulação entre os órgãos gestores, os órgãos de governo, Ministério Público do Estado, especialistas, técnicos, acadêmicos, e a sociedade, ONGs, para quê? Para juntos estudarem e definirem metas progressivas de qualidade da água e para integrar todos os seus planos. Enfim, o mote da despoluição precisa ser colocado em primeiro lugar. E não é a crise de escassez que vai, enfim, desviar o foco na questão da integração que precisamos ter da gestão tanto do meio ambiente quanto a gestão hídrica, quanto a gestão quali-quantitativa. Enfim, sempre salientando que tudo isso foi um exercício de aprendizagem e de observação com o próprio funcionamento dos comitês de bacia. Mas aqui me permitam dizer que não é porque o Sérgio Razeira está aqui que vou deixar de falar, porque ele mesmo disse, que houve um momento de enfraquecimento de poder. É porque, na verdade, já vou pular um pouco aqui, na verdade, quando nós falamos de comitês de bacia, o que acontece? Enfim, o PCJ, que eu conheço desde quando eu trabalhava em Piracicaba, desde os ídios de 1997, eu pude verificar e testemunhar a seriedade do trabalho em câmeras técnicas, enfim, as diversas reuniões, a conformação de planos de bacia, enfim, mas o que, no nosso olhar, faltou para o comitê de bacias, vamos falar comitê de bacias, PCJ, na verdade, faltou para a verdadeira promoção da integração entre a gestão de recursos hídricos e da gestão ambiental, conforme prevê a lei 9433, de 97, faltou a paridade, faltou a legitimidade e a presença da sociedade no comitê para que, carregados, imbuídos desse amalgama de legitimidade, pudessem ter a base necessária de poder para fazer valer o que tanto estudaram, o que tanto definiram e o que tanto deliberaram. e isso é possível, é plenamente possível. Eu não vou repetir aqui o que está na lei, quer dizer, eu vou ser obrigada a repetir para expor para vocês. O artigo 38 da lei 9433, novamente, diz que o comitê já precisaria ter articulado todas essas entidades intervenientes, inclusive a sociedade. E, além disso, lógico, habitar os conflitos relacionados com recursos hídricos, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, acompanhar a execução e sugerir providências para o cumprimento de suas metas. Mas, enfim, na crise, nós não vislumbramos essas atividades, nós vislumbramos uma indevida interferência do governo do Estado, que, inclusive, é um ente externo ao sistema de gestão de recursos hídricos, a não ser que seja para apoiar e alimentar o fundo de recursos hídricos. No mais, a base da gestão de recursos hídricos é dos comitês e da agência de bacias. Essa é a base de gestão e da execução. Tão pouco haverá controle social tão amejado se não houver paridade dentro da composição dos comitês. e não me digam que há. Não venham, por favor, com dados de composição maquiadas de quatro de um a quatro de outro. Enfim, por que sabemos que a maioria da composição do comitê PCJ vem do DAEE, vem do DAEE, que é Estado. Enfim, como que nós podemos ter legitimidade para cumprimento do que foi estudado, deliberado, debatido e decidido com essa composição? A sociedade encontra espelho dentro dessa conformação de comitê? Não, não encontra. Quais são as válvulas de escape que a sociedade encontra? Audiências públicas, eventos como esse, salutares, enfim, é lógico, para podermos, enfim, sempre retomarmos a necessidade de transparência, participação e de controle social. Lembrando que cada um desses mecanismos, acesso à informação, participação e transparência e controle social, são instrumentos previstos em lei, expressamente. E o controle social está previsto não apenas na lei, mas está previsto na Constituição da República do Brasil de 1988 e na lei de saneamento básico. Lembrando que controle social é, inclusive, mais do que participação. o controle social é aquele controle social, é aquela participação voltada ao primado da sustentabilidade. Como eu comecei a minha fala? Naqueles conceitos da água de que estamos falando. Nós estamos falando da água saneada. Esse é o nosso bem jurídico. Da água juridicamente sustentável e da água economicamente sustentável. qual é a água economicamente sustentável? É aquela água utilizada sob o primado do desenvolvimento sustentável. Então, o controle social, logicamente, que a lei não vai desperdiçar palavras à toa, não vai jogar na Constituição a expressão controle social. Se já falou de informação, já falou de participação, por que a Constituição vai desperdiçar nova expressão? Controle social. Ora, por que controle social? É um plus. É algo a mais. Controle social é aquela participação vinculada obrigatoriamente ao desenvolvimento sustentável. Então, caro senhor, a sua participação num ambiente de comitê de bacias, por exemplo, não será controle social se o senhor participar em desatenção à sustentabilidade. Está certo? Então, temos que estar atentos a tudo isso e lembrar que, simplesmente, a resolução 5 de 2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos prevê no comitê de bacias o que? Os votos, eu disse votos, não disse composição, disse votos, veja onde vai a resolução do Conselho Nacional. Votos do Poder Executivo do Estado, União, Distrito Federal e dos municípios até o limite de 40% do total de votos. Ah, não, espera um pouquinho. Repete de novo, não é, Pedro? Repete de novo, e ainda você que é do PCJ, mas repete de novo o que eu ouvi, 60% dos votos precisam ser da sociedade? Sim. É o que está na resolução 5-2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e também no parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 943397, se bem que lá há a previsão até a metade do total de membros dos comitês de bacia. A resolução do CNRH vai um pouco além. Pelo menos 60% não pode ser do Poder Executivo, tem que ser da sociedade. Ah, não, isso não é possível. Como executar isso? Só um minutinho que eu vou procurar o que eu queria achar. Aqui, essa imagem, como executar isso é fácil. Eu quero que vocês vislubrem porque é um trabalho artístico. E é um trabalho artístico dos povos aborígenes da Austrália, um povo tradicional, população tradicional. Simplesmente, eles valorizam tanto a questão da participação e controle social nos seus conselhos que eles transformam em trabalho de arte. Isso, essa representatividade. O que vocês veem ali no meio, aquelas ferradurinhas em branco, aquilo são os 40% de representação dos brancos. Os brancos, quem são? Poder Executivo. União, Estátua, tudo seria essa a similitude com o nosso sistema. As ferraduras vermelhas, 60%, são quem? Os povos aborígenes. E, como se não bastassem, eles ainda têm um sistema, entre aspas, de ventilação. Nós precisamos de ar, nós precisamos do novo. E esse novo vem o quê? Daquelas janelinhas. Aquela janela que a Stephanie trouxe, das oportunidades, mas é aquela janelinha de respiro que tem um pé branco e os pés descalços aborígenes. Por quê? Porque, como se não bastasse essa conformação de voto de 60 de povos aborígenes, ainda tem o ombudsman que fica na janelinha de ventilação para dar o voto de Minerva. Ou seja, isso é legitimidade. Enquanto nós não assumirmos e executarmos esse nível de legitimidade dentro dos comitês, jamais haverá poder. Enfim, o que houve no auge da crise? No auge da crise houve, enfim, descompassos, falta de transparência, na gestão hídrica, uma tímida atuação dos comitês, como já disse, até por esse fator, enfim, é que a minha experiência jurídica de formação de comitês pelo Brasil revelou esse dado da falta de legitimidade e controle social pela sociedade, e sempre na hora que mais precisamos do comitê de bacias, sempre uma indevida intervenção política do governo. Mas, o que resulta tudo isso? Infelizmente, isso resulta nisso que nós vemos. Enfim, a falta de vazão ecológica que causou a mortandade de 20 toneladas de peixe em fevereiro do ano passado. Enfim, logo depois, o rio Piracicaba completamente seco. Fotos conhecidas na internet da crise hídrica. Enfim, sabemos que não foi culpa só de São Pedro, enfim, sabemos que foi a questão da degradação das nascentes, das áreas de recarga, do uso e ocupação do solo indevido, da falta de capacidade de suporte, falta de observância da capacidade de suporte, do descumprimento das regras de segurança hídrica, dos reservatórios, enfim, de água que não foram respeitadas, como nós sabemos, pelo motivo de até hoje não termos nenhum esquema, nem rascunho, nem plano de racionamento ou de rodízio na região metropolitana, mas especialmente na capital do estado de São Paulo, não houve divulgação de um programa sólido de incentivo à economia de águas, não se vê uma política pública de incentivo de reuso e aproveitamento de águas fluviais. Enfim, até agora, o que nós enxergamos é essa, enfim, falta de legitimidade, e aqui eu retorno para falar do nosso, da falta de informação e do papel do MPF. Que o papel do MPF tem sido a execução na parte de recursos hídricos, nesse momento de crise, na execução do projeto, para fazer o quê? Mapear os focos de poluição, que já fizemos, em nível nacional, inclusive, planejamento estratégico dentro do Ministério Público e a capacitação dos procuradores da República, mediante cursos virtuais, workshops, eventos, reuniões públicas, e o que mais? Trabalho, trabalhar com o procurador da República e membros do Ministério Público Estadual para a efetividade da transparência e do controle social, sempre voltados e com respaldo na lei de acesso à informação. Trabalhar para a facilitação dos canais de diálogo, articulação com o Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, comitês de bacia, poder público, sociedade, ONGs, tudo para quê? Para boas práticas e para uma boa gestão hídrica participativa, integrada, descentralizada nas bacias hidrográficas. Quando eu digo integrada, é integrada com a gestão do meio ambiente. Sempre lembrando que essa interpretação do qualificativo integrada para a gestão. E o Ministério Público também deve estar dentro dos movimentos dos colegiados para a formação mesmo de política pública. Isso é controle social, isso é participação. Portanto, o Ministério Público precisa estar acompanhando reuniões de câmaras técnicas, reuniões no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, reuniões dos comitês de bacias hidrográficas como observadores, enfim, para a garantia de um mínimo de participação e de controle social. mas, na prática, o que nós temos? Faltam informações, mas acontece que, se realmente forem verdadeiros esses dados, enfim, pois sabemos que, certamente, que essa metodologia de análise e, digamos, lida, para não dizer manipulação, que não é isso, é uma lida, porque é uma metodologia menos pessimista que a Sabesp faz, logicamente, enfim, para chegar nesse volume de 15,3%. Mas, na verdade, falta transparência, porque, mesmo utilizando essa metodologia mais otimista da Sabesp, o correto seria veicular menos 10,78% negativos de volume útil do sistema cantareira. Como que nós podemos querer alguma reflexão e reação da sociedade se não chega a informação transparente, facilitada, de fácil percepção? É menos 11% e não 15% positivo. negativo. Ora, além de se destacar, descartar, enfim, de se afastar qualquer medida de racionamento ou de rodízio como alternativa de curto prazo, com essa falta de transparência, prejudicam-se medidas de economia de água por uma população que é mal informada. Isso é absolutamente consequência lógica. e, enfim, o que nós precisamos? Nós precisamos de um mínimo de garantia de acesso a dados de séries históricas de fluviometria, de fluviometria também, de forma atualizada. Nós precisamos de informações verazes, atuais, completas e muito claras que devem estar disponibilizadas na internet, garantindo uma publicidade real e tudo de forma muito facilitada. e deveria ser também obrigatoriedade dos otorgados que fizessem instalações de estações de monitoramento fluviométrico e pluviométrico, disponibilizando todas as informações em uma plataforma unificada do órgão otorgante, que poderia ser, por exemplo, na Hidroeb da ANA. Enfim, a imprensa já veiculou que a Sabesp e o governo tem um plano de contingência e pediram para que confiemos no trabalho deles. Mas, o que, na verdade, nos parece é que eles próprios, governo e Sabesp, não conseguem confiar eles mesmos no próprio trabalho a partir do momento em que guardam para si planos de contingência e de operação que não são levadas a público. Enfim, são eles que não confiam no próprio trabalho, então. Ora, participação e governança hídrica devem atuar em todos os níveis, como eu disse, nível da planificação, nível do orçamento. Nós queremos saber do plano de contingência hoje e era para ontem, mas ainda não vieram. onde estão esses planos? Planejar significa refletir e para poder agir previamente. Não há participação. Como nós podemos cogitar de algum pacto ou de algum acordo social se não tem divulgação de plano nenhum? como nós podemos começar a pensar e sentar na mesma mesa, conversarmos abertamente, se não há essas, enfim, essa transparência de informações com relação ao plano? O que mais nos chama a atenção é que ontem eu tive acesso a medidas da Sabesp de contingência de curto, médio e longo prazo. E o mais interessante é que em todos esses itens de contingencialmente, só constava uma modalidade de atividade, que era obras. Obras, obras, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Enfim, no dia 25 e 26 de fevereiro, realizamos um seminário com as organizações, enfim, as entidades civis e ONGs ambientalistas e só em recursos hídricos. Enfim, conseguimos facilmente reunir representatividades de quase 1.500 ONGs. Produzimos um documento que está no site da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, sob consulta pública ainda em aberto, de 15 laudas. 15 laudas de propostas de medidas de curto, médio e longo prazo. e posso assegurar para vocês que nessas quase 15 laudas de propostas da sociedade, não há previsão de obras. Enfim, quando e como que nós vamos, enfim, conseguir dialogar e mais do que dialogar é influenciarmos e sermos ouvidos. Enfim, o que falta é, além da progressividade, do controle social, em todas essas searas, em todas essas etapas, desde o planejamento, enfim, para poder não enfrentar retrocessos, e retrocessos não apenas de ordem ambiental ou de gestão hídrica, mas retrocessos sociais. O que nós precisamos estar atentos? Nós precisamos estar atentos e lutar. E fica aqui o convite para que vocês, sociedade, órgãos, gestores, enfim, e Ministério Público, aqui nos colocando como stakeholder, enfim, e Ministério Público, como parceiro, trabalharmos efetivamente para um processo de democratização dos processos decisórios, inclusive, promovendo uma verdadeira cultura ecológica e hídrica voltada para uma efetiva e crescente democratização. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos